O SENAC me apontou uma direção. Quando meu pai me convidou pra fazer esse curso, ele já é formado pelo SENAC. Tem uma história muito linda por ele ser uma pessoa idosa, ele se superou no SENAC. Então ele me inspirou. Dizem, caramba, ele foi uma inspiração pra mim, tanto pelo SENAC quanto pela questão que eu seguia depois de uma certa idade. Ele trabalhou na área profissionalmente, tem sido emocionante pra mim. Então tá concluindo esse curso hoje, de extrema importância, porque pra mim é um presente, pra minha vida que o SENAC tá trazendo e pra vida do meu pai, com um agradecimento, né? Que ele me direcionou ao SENAC. O SENAC ele mudou toda uma história. Pode não saber, mas o SENAC tava me dando um contexto familiar todo, porque ele apontou uma direção. Então só tenho a agradecer. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma